E não esqueça galera, toda terça é dia de mercado público com o melhor dos anos 80. Confira! Aos sábados também estamos presentes a partir das 10 horas da manhã. Todos convidados. Às quartas, fazemos a trilha sonora na choperia Dona Francisca, ali na via gastronômica, ok? Cobertura do programa Estilo de Vida. E também, bife de sushi de segunda a quarta e shopping em dobro a noite inteira. Às quintas galera, é dia de clube do peludo no Barbante Restaurante, ali na 15 com o Campo Salles. Sempre rolando uma sonzeira especial e também aquele delicioso caranguejo. No Maia Gastronomia, terça e quarta é dia de rodízio de pastéis. E quinta, sexta e sábado tem sequência de massas. Maia Gastronomia, ali na Eugênio Moreira com o Anitta Garibaldi. E o Master Lanches, bife de segunda a sábado no almoço e lanches especiais todas as noites. Delivery pelo fone, 3455-0137. Master Lanches, Getúlio Vargas, 1003. Conheça! E a agenda do Bovarrim, moçada, para essa semana é a seguinte. Na quarta, a quarta é dia de Plano Pop. Dia 28, quinta-feira, temos Vintage Counter. A banda lá de Bonero Camboriú, ok? Na sexta, dia 29, Baile Elétrico do Orelhada. Feça de cinco anos, a coluna Orelhada. E no sábado, dia 30, tem a grande banda que vai ver ele, Máfia Bardini. Moçada, no terceiro e último bloco, vamos curtir um pouco de Australian Crown e Udo Gurus. Duas bandas australianas dos anos 80 que fizeram muito sucesso na galera do surf. Está aí, Austrália e Udo Gurus. Orelhada 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 e Udo Gurus.